Que queria ser candidato e o sistema não deixou, agora estão comendo o pão que o diabo amassou com o Paulo Marçal. Está todo mundo desesperado. Vamos perder a boquinha, porque o Nunes vai perder a missão, e todo mundo que está lá pendurado vai perder a missão. Mas isso é o custo, ou talvez o preço, melhor dizendo, de você enfrentar o sistema. Você vê uma pessoa enfrentando o sistema e o sistema estando enlouquecido, que não consegue reagir. Junta marqueteiro de um, de outro, marqueteiro dos outros, se juntaram todos para ver como é que derruba o cara. Finalmente o sistema está sendo contestado. O sistema que me expulsou da minha candidatura à prefeitura de São Paulo, nós vamos simplesmente assistir, em 2026, mais um capítulo de enfrentamento do sistema. Dessa vez, eu levo até o fim. Eu me dei de partido, um partido novo, que é gente muito boa, e que deu oportunidade de eu poder me candidatar. Sem ter que fazer beijamão em dono de partido, gente do esquema do sistema. Inculti isso dentro da questão federal. Eu sei que você falou aqui, todos nós achamos muito interessante, que você vai governar para o pobre. Perdoe, você tem que governar para o pobre e para o rico também. Negativo. Deixa eu só completar, por favor. O que você falou deve, você está colocando em função para mim aí. Desculpe. Eu vou te ajudar. Tudo bem. Posso perder seu voto, mas não vou governar. Não, não vou governar. Eu vou governar só com os pobres mesmo, porque rico não precisa de governo. O que a gente precisa entender é que, riqueza é quando o pobre não precisa mais de ser tutelado pelo Estado. Eu não vou governar rico, porque o rico ele governa a própria empresa, ele governa o tempo dele. Eu não posso atrapalhar o rico. E eu estou nos dois lados. O nosso povo não precisa de uma babá. O nosso povo precisa de alguém que vai mudar a mentalidade para ganhar aqueles 4 mil no mínimo para a gente mandar o PTA lá para Venezuela. Então sim, respondendo a pergunta. Eu só estou falando, é o seguinte. Hoje, eu sou 28, eu sou marçal em São Paulo. Pessoal, a CNN acabou de divulgar uma pesquisa em relação à disputa eleitoral no município de São Paulo. O PSOL tem 26% das intenções de voto. Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, aparecem com 25%. Os três candidatos que estão na frente empatados. Boulos, 26%, Marçal, 25%, Nunes, 25%. É impossível dizer quem vai ganhar. Mas aí fizeram aqueles confrontos. Cenários de segundo turno. Entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes aparece com 48%. Boulos com 35%. Entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Nunes tem 44%. Marçal, 34%. Entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, há um empate técnico. Boulos tem 40%. Marçal, 39%. Nunes com Boulos. O Nunes vence. Marçal com Boulos. Empate técnico, 40 a 39. Ali. Mas, quando você põe Nunes e Marçal, o Nunes, 10 pontos na frente do Marçal. Esses votos vieram de quem? Vieram da turma que votou no Boulos. Por que a esquerda tem mais afinidade com o Nunes? Poxa, é autoexplicativo. Por que nós, que talvez tenhamos mais facilidade para entender o jogo, e eu, por ser deputado federal, está ali, naquele métier? Por que eu declarei apoio ao Marçal já há duas, três semanas? Porque a esquerda vai optar pelo Nunes. E se a esquerda faz a opção pelo Nunes, eu sou 28, eu sou Marçal em São Paulo. Forte abraço. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.